Do Parque São José ao Pirambu Tipo, aniversário da minha mulher Se eu me esquecer, ela não pode cobrar nada Porque eu sou esquecido Eu me esqueço até dormir umas vezes Tá fazendo falar besteira aqui no meu vídeo, mulher? O Lecidio Galera, qualquer informação errada que eu estiver dando aqui sobre o circo É por causa da minha mulher, viu? É o Lecidio E a repopulação do YouTube Tudo bem com vocês? Espero que sim Diretamente Fortaleza, você é Alex2501 E cuida, galera Um vídeo totalmente aleatório aí Sem nenhum assunto específico Só vou apenas gravar aí A minha ida até o Pirambas Do Parque São José ao Pirambu É uns videozinhos que tem até um pouquinho de ibope, galera Como tem muita gente que mora fora Que era daqui Então eles costumam assistir esse tipo de motoblog Pra matar a saudade da cidade Tá entendendo? Pra ver como é que estão as ruas Hoje em dia Então bora lá Nunca gravei esse tipo de motoblog Eu tava fazendo aí É um tour, né? Pra quem era daqui Não é mais Pra matar a saudade aí da cidadezinha Então bora Aqui é Vila Peri já A rua larga ali Aqui é a rua do Peri Boneco Vamos passar por ela agora Quem gosta de ir pra carnaval Perdeu muitas noites aqui, viu? Porque aqui a festa é grande Quando tinha pra carnaval Nunca gostei Então nunca vim pra cá Um amigo meu veio pra cá Curtiu pra carnaval A dona queixou ele Levou ele pra um canto Só tinha ele e ela Ixi, é mesmo Minha mulher não gosta de vir por aqui, galera Então eu vou ter que voltar ali Tu sabe que eu não gosto de ir por aqui Pra cá Carinha passar Pois é A dona queixou um amigo meu Levou ele pra uma rua Que só tinha eles Chegou dois elementos Levou tudo dele E depois disso A dona saiu fora Cheiro do queijo Então Quem curte carnaval Sabe Tá correndo esse risco, né? Em direção a Cânico de Castro Galera, eu não vou estar filmando O percurso todo Porque senão o vídeo vai ficar Tipo 20 minutos Meia hora E eu não gosto de postar vídeo assim não Eu sei que tem gente que até gosta Mas a maioria não gosta de vídeo assim Então eu conto já Muita, galera Voltamos aqui novamente Metrozinho aí Daqui os abaixo Às vezes Quando eu trabalhava aqui no Damas Porque aqui do outro lado Já é o bairro Damas, galera Aí tinha as entregas Tinha as entregas pra cá Aí eu passava pro cima Desse viaduto aí E é multa, viu, galera? Passava pro cima do viaduto Nem que seja Empurrando a moto É multa É 881 quebrado É quase mil reais É gravíssima Vezes três Eu não sei se na questão dos pontos Também é multiplicado Mas eu não sei Mas o valor é O segredo aí pra você não tá perdendo Sua carteira, galera Principalmente pra quem trabalha Com a motinha aí É tá botando no nome de alguém Que não tem habilitação Em preferência da sua família Pai ou mãe, mulher Porque aí você paga só o valor das multas Os pontos evapora Que nem o meu professor lá da escola falava, né? Os pontos não existem Os pontos evapora Se a pessoa não tem habilitação Vai botar os pontos aonde? Porque Tinha um negócio que Que você Levasse a multa Parece que tem Alguns estados são assim Se você levar a multa Antes de habilitação A multa é multiplicada Mas aqui não tem isso Você paga só o valor da multa Não tem negócio de multiplicar os pontos não Aí também Já falaram que Vai ficar sempre gerando uma multa Por cima da outra Aí já falaram que você É Leva a multa Que não tem habilitação É tudo um mito Pelo menos pra cá Pra Fortaleza Isso ainda não existe Tomara que nunca exista Não tem habilitação Levar a multa É só o valor da multa Os pontos não existem Ah, Alex Eu não tenho habilitação Levei a multa Tá no meu nome a multa E eu quero tirar a habilitação Como é que eu faço? Pode tirar Porque como você não tem protocolo Lá no Detran ainda Não existe Não existe ponto Não existe nada Só existe a multa Então Depois que você pagar Você pode ir tirar Com a habilitação tranquilamente Como é o nome dessa avenida, hein, Top? Humberto Mote Humberto Mote Minha copilota aqui, galera Ela sabe mais do que eu Às vezes Eu sou um motoboy Não sei, Humberto, onde? Eu sou um motoboy Ai, meu Deus Eu não sei Eu não decoro Eu sou ruim pra caralho Quem me acompanha A baixa de tempo Aí sabe que eu sou ruim De memória mesmo, galera É isso aí É a graça Essa é a minha graça Ser esquecido É bom, galera Porque eu nunca Posso ser cobrado de nada Porque eu sou esquecido Eu me esqueço das coisas Tipo, aniversário da minha mulher Se eu me esquecer Eu não posso cobrar nada Porque eu sou esquecido Eu me esqueço até dormir Umas vezes Você não tá usando seu picote Pois é, galera Eu tenho o aniversário do meu pai Agora recente E eu me esqueci Eu não sabia E ele fica até meio assim Eu dei os parabéns a ele Eu lá lembrei Lembrei do meu Pois é, galera Eu volto já E novamente O circo aí, galera No shopping Qual é esse shopping aqui? Rio Mac Kennedy Circo de Solé Que quando é no começo É absurdamente caro E não compensa Até porque Sempre é o mesmo espetáculo Tem uns dois E três circo Aqui na cidade, galera Tem esse daí Aí tem aquele outro Que fica o avião O Le Cirque, né? E tem outro Mais cansadinho aí Que não vou lembrar o nome Que é bem cansadinhozinho mesmo É básicozinho Tem dois E3 O Porto Rico Esse aí é o de Solé E tem o outro De Solé não O Le Cirque Le Cirque Tem que de Solé Tá bom Tem que de Solé, né? Tá fazendo falar besteira Aqui no meu vídeo, mulher O Le Cirque Galera, qualquer informação errada Que eu te vai dando aqui Sobre o Cirque É por causa da minha mulher Não, é o Le Cirque O Porto Rico Tem nada que eu falei Solé é o Cirque Qual é o Cirque aí Que tá aqui no Porto Rico, galera? Esse Cirque aí É no Rio McKennedy Aqui na Doutor Tembege Sentindo Pirambas Sentindo Pirambu É, e assim Todo ano É o mesmo espetáculo Então, nem compensa você vir No começo Que é super caro É melhor você vir No próprio final Tipo, no final Às vezes é R$10,00 e o quilo de alimento Entre duas pessoas Tá entendendo? Aí quando aí chega É quarenta, cinquenta, sessenta Então não compensa não É o mesmo espetáculo Reformado aqui Pois é, galera Era um mercadinho aqui Não vou me lembrar o nome Do mercadinho Que era aqui Agora parece que é tipo Marca Tio Guará Minha mulher sabe de tudo Tá indo aí Com o piloto Morava por aqui Pois é, ela morava aqui No Pirambos Eu tirei ela dessa favela Aí, galera Ela tá morando Num bairro super chique Parque São José E outra favela O bairro Nem favela tem Não Só Só a vertical E a favela dos canos Só um pouquinho Mais caldo Bem pouquinho Bem pouquinho Tem muito não Mas não é esse que vem O caso aqui O caso aqui É um tour pela minha cidade E agora estamos Bem próximo aqui do Pirambu Nós estamos lá Na prima da minha mulher Que ela vai comprar Umas roupas Aonde? No centro fashion Tá vendo? Por isso que eu disse É que tu não me escuta Vai comprar aonde? Eu não vou comprar roupa hoje Vai comprar o que? Eu vou com a roupa de noiva Tá vendo como ela é mentirosa Galera? Que ela falou pra mim Que ia comprar Uma roupa lá Não sei se tu fecha Aí eu achei Umas lojinhas Para os vestidos Super baratinho Galera A primeira minha mulher Vai ser casada Daqui a uns sete meses Ela chamou a gente Para ser padrinho Padrinho e madrinha Aí daqui a oito meses A mulher vai se casar As duas loucas Já estão doidas Querendo saber O que é que tem vestido De madrinha Vestido de noiva Eu estou nem preocupado Mas a pior galera Que realmente Passa rápido Quando está bem pertinho É você Vixe De deitante socialzinho Eu nunca me vesti de social Galera Inteiro 100% O mais que eu já botei Foi uma blusinha Vai ser muito Vai ser muito engraçado Eu estou de social Nunca usei É isso É um carro ou uma moto É Vou tentar isso Não olha para nenhum dos dois lados Faz isso Faz Dela Dela de uma gaita Pois é galera Eu tenho que emagrecer Perder os quilos Eu estava bem gordinho Eu vejo umas fotos De três meses atrás Eu vejo as de agora Caralho Bem menos gordinho Isso é top A roupa é que a gente é assim A sanfona Capa para banco Galera Aqui tem 20 reais Pelo menos na época Era 20 reais Eu comprei logo duas Vocês estão ligados E tudo que eu vou comprar Assim Principalmente Quando eu acho barato Então quando é Super difícil de encontrar Eu compro logo duas Três Porque é bom Onde é que você vai encontrar Essas capas de banco Essas capas Para evitar esquentar Ou você pegar a hemorróida Pegar a hemorróida Ou então Infecção urinária Vixi Aí ó Tem que entrar aqui Trânsito Desce lá Trânsito 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 Pois é galera Porque é bom Que evita de esquentar Seu banco E eu já tinha infecção urinária E se você não teve Meu parceiro Ixi Não queira ter não Que é a dor da morte Pois é galera Já chegamos aqui no Pirambu Para quem não conhece Que é o bairro do Pirambu Eu não vou entrar lá para dentro Porque não vem ao caso Estou bem E não é por medo não Para quem for falar Não vai entrar lá para dentro Porque já eu ando aqui direto Aqui com a minha mulher O irmão dela Mora para cá para dentro É porque eu não quero perder tempo Vou só deixá-lo aqui Vou finalizar o vídeo E é isso Quem chegou até aqui Deixa o like Quem não foi inscrito Bate no pão O sol na chuva No calor no frio Não passei tão rápido Que tu nem viu Senti um vulto de quenta mil Motorzão gritando Da tecla frio Me desculpe se a pizza Chegou virada No caminho avistei a lombada Deu me esticado Mas é o que as pessoas ainda não foi inscrito O que eu digo É o que eu digo